Olá combatentes, estou de volta, estou jogando aqui a Crypta com os MK11, estou no segundo nível, tenho que botar a quebra de bloqueio na Jade E o Scorpio, como é que está? Tem que ver, está sem armadura, vou colocar essa armadura E a Sindel, falta só o Guerra Climática Deixe seu like, estou vendendo almas, será que essa aqui é a última? Estou vendendo almas, 30k de almas, 30 reais, 50k de almas, 50 reais, 80k de almas, 80 reais, 100k de almas, 100 reais Só me chamar Não vendo para iOS, iPhone, só vendo para Android, só me chamar Deixe seu like, bora jogar 39% Vamos jogar de Jade agora Cada especial 1 É morte Venci, bora jogar Ganhar recursos, melhorias, diamante, eco Brutalist Friendship Agora vamos para o chefe Deixa o like Toca aleatória Cancelou o congelamento, ele resistiu O cara já entrou já levando 4 desvantagens Vai contra-atacar não Vamos jogar sério Foi no limite Agora vou ter que defender Deixa o like Gosto muito dos MK11 Bora jogar Completando agora 5 anos Jogando aqui no Youtube No Mortal Kombat 5 anos jogando Com vocês Agradeço Agradeço todo o apoio Carinho Os inscritos Que Tem muitos que estão há muito tempo Assistindo Vamos ficar mais aí Muito tempo jogando O que é que é E aí E aí E aí Vamos lá. Depois de muitas, muitas mudanças no jogo, eles mudaram muito diamante. Mudaram muito equipamento. Eu acho que os mortal que baixam agora... Ele melhoraram algumas coisas, outras piorou. Eu vou obedecer. Deixa o like Bora jogar Tirar essas imagens do Scorpion Eu não gosto não No máximo bota do submundo Ele não tem submundo? Apesar de ele ser submundo Ele é meio submundo Melhor forma de você ganhar Melhorar sua conta Jogando cripta Jogue cripta o dia inteiro Não se canse de jogar Vou jogar essa aqui Só vou abrir caminho aqui Olha Simples aqui Sem precisar jogar nada Vamos nessa agora Vamos lá Pegou O Scorpion está morto Ah o Scorpion vai entrar salvando Troca de aliado Para o Scorpion não acertar Ainda veio uma bomba Que isso Defende Ele errou totalmente Estava cego Segunda vez Vai salvar outra vez Vai salvar outra vez Trocar de aliado Não salvou não Agora só um exterminador Vou guardar o especial 2 Para Assim que ele transformar Não vou conseguir Com a marca da morte Desviou Vai levar o especial 2 Da Sim Sim Levou Golpe esmagador Da Sim Nem sei Será que ela tem? É MK11 Tem que ter Mas é isso O que você achou Deixe seu like Valeu Fala Até a próxima Tchau